Fala galera, pra você aí que acompanha meu canal no YouTube Muito obrigado por sempre estar acompanhando Deixando aquele like E não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Bom galera, esse videozinho aqui hoje eu vou preparar um cidadãozinho aqui Que ele tá doido pra... O sonho dele é aparecer no YouTube Então eu vou gravar ele aqui fazendo umas paralelazinhas aqui Ué, parra, sei lá, vamos lá Fala galera Esse rapaz aqui, ó, o sonho dele é fazer um video no YouTube Não sei se ele tá querendo é ficar famoso É o Carlos Eugênio Por que que você quer fazer um video no YouTube? Meu sonho é aparecer no YouTube Quero ter mil visualizações Olha aí galera Vou fazer umas barras aqui Vou filmar ele fazendo umas barras aqui Que é a área de trabalho da gente Aí você já vai curtindo, deixando aquele like Ele faz a barra e a barriga desce todinha Você vê o tamanho da pança dele ali Só isso meu brother? Só isso Rapaz Olha o tamanho da pancinha dele Ele... Você é louco, cachorro? Tá parecendo birol Ele diminuiu não? Eu fiz essa coisa aqui pra ver se diminuiu Pois é galera Eu vou postar esse videozinho aí Depois eu vou fazer um outro video com esse cidadão aqui Olha o cabelinho dele, olha O cabelinho dele aqui, olha Todo dia de manhã Ele mete o dedo na tomada e... Toma aquele choque pra dar aquela arrepiada aí Porque senão não arrepia Fala aí Carlão Fala aí galera Deixa o like aí Deixa o like aí Não paga nada É de graça É de graça